O Tribunal de Justiça de Mato Grosso realiza a quarta edição do Outubro Movimento. O evento é para capacitar os servidores para que eles entreguem resultados melhores para a sociedade. Confira na reportagem de Luana Dalbia. O auditório Gervásio Leite, na sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foi palco da abertura da quarta edição do Outubro Movimento. Iniciativa que vem transformando a cultura do serviço público em Mato Grosso e que este ano tem como tema, colaborar para transformar. A programação do primeiro dia inclui um painel sobre ecossistema e cultura de inovação. E também a palestra magna que abordou a força das redes de inovação no setor público, ministrada pela analista técnica de políticas sociais, Carla Monteiro. A inovação não deve só ser considerada a inovação tecnológica. Esse é um caminho muito forte. A gente tem serviços digitais, os serviços sendo transformados nesse sentido. Mas a inovação é fazer qualquer tipo de serviço melhor ou atender melhor o cidadão. E a forma de alcançar isso é a gente se conectar mesmo com a demanda, com como que a pessoa quer receber um serviço qualquer. As palestras e as oficinas serão ministradas até o dia 24 de outubro com temas que abordam a inovação, a colaboração e a eficiência. O objetivo é capacitar os servidores para se tornarem profissionais mais resolutivos e inovadores, promovendo uma gestão pública de alta performance na entrega de melhores resultados para a sociedade. É um mês de grande movimentação para a gente poder proporcionar, entregar e mudar um pouco a visão de como que a gente pode melhorar ainda mais os nossos serviços públicos, empreender dentro da administração pública. Então, esse é o grande intuito, essa grande importância do Outubro Movimento para a administração pública. O Outubro Movimento é realizado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso em parceria com diversas outras instituições que, juntas, vão ajudar a impulsionar transformações positivas no serviço público. Eventos como esse, congregando todos esses laboratórios, permitem que a gente crie um ambiente de sinergia onde se discutam novas práticas, novas ideias, novas tecnologias e onde se possibilite enxergar o novo através de olhares de instituições diversas. Eu penso que o título do evento, colaborar para transformar, ele define o que realmente, qual é o objetivo. Porque colaborar é trabalhar em conjunto, trabalhar com, conhecer aquilo que cada um sabe, aquilo que cada um tem de ideias, de inovação, para juntos a gente formar uma coisa nova, um aspecto novo.